Nosso amor é lindo É lindo quando vejo você chegar Com esse jeito de sorrir, de olhar, de falar Nosso amor é lindo É lindo quando você vem me dizer Que haja o que houver O amor tem poder pra vencer Você é infinitamente mais Do que um dia eu pedi pra Deus Eu vou viver o resto dos meus dias Ao lado teu A nossa casa tem que ser Um pedacinho lá do céu Na alegria ou na dor eu serei fiel Mais uma vez eu digo sim Mais uma vez me revo a esse amor A esse olhar, a esse sorriso Mais uma vez eu digo sim Mais uma vez eu nego Uma solidão de coração Que não tem abrigo Por que o nosso amor é lindo Por que o nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo Você é infinitamente mais Que um dia eu pedi pra Deus Eu vou viver o resto dos meus dias Ao lado teu A nossa casa tem que ser Um pedacinho lá do céu Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor eu serei fiel Mais uma vez eu serei fiel Mais uma vez eu digo sim Mais uma vez me revo a esse amor A esse olhar, a esse sorriso Mais uma vez eu digo sim Mais uma vez eu digo sim E mais uma vez eu digo sim A solidão de um coração Que não tem abrigo Por que o nosso amor é lindo Por que o nosso amor é tão lindo? Nosso amor é tão lindo Por que o nosso amor é lindo? Por que o nosso amor é lindo? Nosso amor é tão lindo Nosso amor é grande Nosso amor é grande